Em 50 anos, como mestres na arte, transferimos conhecimento. Entregamos a sabedoria do saber fazer à nova geração. A nova geração ensinou-nos a magia da tecnologia. Dessa união, nascem os nossos serviços. 54 anos, 12 pontos de venda, uma equipa de excelência num único propósito, servir. Adão Oclista 54 anos, 12 anos.